Item 28, processo 48.500, 69.62, 2007.42. Recurso administrativo interposto pela Energia Livre Comercializadora de Energia Limitada em face do despacho 1075 de 2013, que revogou a autorização para o exercício da atividade de comercialização de energia concedida por meio do despacho 3.553 de 2007. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Em 5 de 2 de 2007, meio do despacho, a Energia Livre Comercializadora foi autorizada a atuar como comercializadora no âmbito da CCE. Em 29 de 1 de 2013, a CCE informou que a empresa não possuía registro de contrato de contabilizado nos 24 meses anteriores. Por meio de ofício, a SCT solicitou que a empresa manifestasse sobre o assunto que foi feito em 2 de 4 de 2013. Em 12 de 4, com base em análise realizada na nota técnica 116, a SCT emitiu o despacho, revogando a autorização da empresa para o exercício da atividade de comercialização. Em 26 de 4, a Energia Livre interpôs recursos, tendo a SCT mantido a decisão. Em 10 de 6, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Bem, a Procuradoria se manifestou nos autos em momento anterior, ainda antes da edição do despacho número 1075-2013, e por meio do parecer número 1259, ainda do ano 2009, a Procuradoria se manifestou pela revogação da autorização. Esse processo eu tinha já colocado de pauta uma vez e o retirei, porque o meu voto original era anterior, era simples, por não conhecer, por ser intempestível. Por isso que já no início começo falando da tempestividade. Tratos de recurso tempestível, caminhado via fax, dia 24 de 4 de 2013, protocolado na ANEL, dia 26 de 4 de 2013. Que no voto original não constava que o processo, que o recurso tinha sido enviado pela primeira vez por fax. A SCT desconhecia o fax, depois foi comprovado que ele existia. Com base no parágrafo 1º do artigo 6 da resolução do MS-598, a SCT revogou a autorização para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica, concedida à energia livre de 2007, porque a empresa havia ficado por mais de 24 meses sem registrar contrato na CCR. Segundo a empresa, ela atua na intermediação e criação de diversos contratos de compra e venda de energia na CL, seja pelo lado do vendedor como do lado do comprador, com o objetivo de minimizar os montantes envolvidos ativos de garantias financeiras, os contratos com participação foram celebrados bilateralmente, entre comprador e vendedor, os quais enviaram diretamente a CCR as operações realizadas. Entretanto, segundo a comercializadora, todas as tratativas, cotações, prospecções e acordos se deram por meio da energia livre, e para tanto, foi necessária a participação da empresa como agente da CCR, com onde a energia livre cumpria todas as suas obrigações, tais como o pagamento das contribuições associativas. A SCT entende que tais atividades não se tratam de comercialização, mas estão somente de consultoria. A área menciona como precedente, caso análogo avaliado pelo parecer 1.259 da Procuradoria, na qual a Procuradoria se manifesta a mesma opinião. Além disso, toma por base a definição presente no artigo 4 da referida norma, para demonstrar que os procedimentos da energia livre não são definidos como atividade de comercialização. Ainda que pareça ter razão a SCT quanto ao mérito da revogação realizado, destaco que proceder à revogação é uma possibilidade da ANEL, conforme disposto no capítulo do artigo 6 da Resolução 265 de 1998. Aliás, essa resolução está em processo de mudança, e eu sou relator. Está em audiência pública, já encerrou, ou acho que está em análise da área técnica, se eu não me engano. Sendo assim, cabe analisar as possíveis consequências da manutenção da autorização e de sua revogação. Segundo a SCT, caso mantida a revogação, para obter uma nova autorização da comercializadora, bastaria a empresa fazer a solicitação e minimamente fundamentar o porquê da inatividade durante o período otorgado e o que mudou para o novo período. Parece que tais prerrogativos já foram contemplados pelo agente no presente recurso, não havendo motivo para manter a revogação da autorização, desde que o agente passe, de agora em diante, a proceder conforme previsto na norma, ou seja, que registre pelo menos um contrato a cada 24 meses. Para acompanhar a mudança de comportamento, sugere que a SCT aguarde um período e volta a verificar na CCS se a energia riva passou a registrar contratos. A empresa mostra que mantém em dia sua afiliação na CCS, participa de treinamentos e de eventos, apenas entendo que sua atuação intermediando compradores e vendedores também seria a comercialização de energia, o que não pode ser deduzido da resolução 265 e não 269, como está aí. Destaco ainda que a resolução está em processo de aprimoramento, conduzido conjunto pela CEM, SCT e SFF, aí está o número do processo, com o ressentimento foi a mim redistribuído. Na consulta pública 59 e na audiência pública 23 de 2001, já foram colhidos subsídios e informações para o trabalho que está sendo realizado. Então, no fundo, o que eu acho é que se a empresa se apresentar alguns novos documentos, ela obtém uma nova autógrafa como autorização, eu, na minha opinião, é melhor aguardar o tempo que a gente está fazendo essa revisão da resolução 265, para ver o que tratamento a gente dá para esse caso. A rigor, eu compreendo a resolução, quando eu cheguei aqui na ANEU, ela já existia, 265, sempre foi assim que foi feito, mas eu não sei se toda atividade de comercialização tem que implicar risco para, inclusive para o comercializador, que a empresa faz aqui, é um papel como se fosse de uma corretora, que não entra no risco, e existe também esse tipo de corretora. De qualquer forma, acho que esse é um assunto para discutir mais adiante, acho até que, depois desse caso, outros casos de revogação de outorga, se for como esse, que a empresa mantém em dia suas atividades com a CCE, é melhor não fazer, é melhor esperar a mudança que vai ser feita na resolução 265. Vou direto ao dispositivo. Do exposto, do que consta do processo registrado, volto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela energia livre comercializadora, revogar o despacho 1075-2013, reativando a autorização para exercício da atividade comercialização, concedida pelo despacho 3553-2007, determinar a SCT que no mês de julho de 2014, verifique se a energia livre passou a registrar contratos na CCE, conforme previsto na regulamentação, e caso negativo, proceda a nova revogação da autorização, ou seja, como se nós estivéssemos dando cerca de 12 meses para que a empresa passe a atuar tal como a resolução 265, ou se mudar a resolução mais adianta, aí ela tem que se enquadrar no novo regulamento. Então, é importante aqui, Edivaldo, destacar, de fato, o regulamento, que você bem ponderou, é um regulamento antigo, isso é uma resolução de, uma das primeiras aqui da agência, de 1998, onde ela prevê, de fato, que, transcorrido 24 meses, sem transação de energia, tem que ser revogado o ato. Entretanto, as coisas evoluíram, e o fato dessa empresa ser agente da CCE, recai a ela o ônus de pagar emolumentos para a CCE. Então, ela tem um, digamos assim, mensalmente, ela tem um ônus por fazer parte da CCE. E outro ponto aqui importante, que tem que também ficar claro, é que pelo fato dela ser membro da CCE e pagar os emolumentos, ou seja, sua cota anual, mensal, ela também pode participar dos eventos da CCE, os cursos que tratam da atividade de comercialização de energia, que são oferecidos apenas para os membros da CCE. Caso ela não seja membro da CCE, se a gente não tem acesso a participar desses eventos, a ter informação. Então, de fato, considerando que, conforme o relator bem pontuou, se a gente revoga o despacho hoje, amanhã a empresa traz os documentos, ela obtém uma nova autorização por mais dois anos, eu acho que está bem conduzido aqui o encaminhamento que faz para que se aguarde o vencimento dessa discussão na audiência pública, que já encerrou a fase contributiva, mas ainda está em discussão aqui na agência, e que se aguarde esse prazo de um ano para que se verifique se em julho de 2004, aderente, então, ao novo regulamento que se espera já estar editado, essa empresa, ela não está, digamos assim, ela está aderente às novas regras. No mérito eu concordo nisso, mas, de fato, primeiro há de que ressaltar que a área não fez corretamente, que é assim que prevê o regulamento. Aliás, é de chamar a atenção um processo que, para mim, é relativamente simples, já passamos por uma consulta pública desde 2009, audiência pública em 2011, sei que foi redistribuído agora recentemente por doutor Edivaldo, mas acho que está demorando muito para rever o regulamento, porque o ideal é sempre assim, se a norma não está boa, modifica a norma e passa a aplicar a nova norma. Antecipar uma decisão que ainda não foi contemplada na norma, eu acho que deve ser sempre uma situação de exceção, que eu acho que, no caso aqui, justifica, eu entendo também que, no mérito, eu acho que é mais apropriado manter a... empresa como comercialização, porque ela desenvolve lá uma atividade, justifica a manutenção da mesma, ainda que, no rigor, na letra lá do normativo, ela não tenha... ela tenha incorrido lá numa situação que implicaria na revogação da autorização. Até porque eu acho que esse é um dos pontos, talvez, menos relevante. Eu acho que essa resolução que disciplina a questão da autorização da comercializadora, ela precisa ser robustecida e muito. Eu acho que essa precariedade com que hoje se exige em termos de documento para que uma empresa seja habilitada para comercializar, eu acho que ela tem que ser melhor discutida. Eu imagino que, no âmbito da audiência e nas análises que já foram feitas, elas devem ter avançado muito. Eu até tenho dúvida, aqui claro que está dizendo que é uma questão conjunta da SEM, da SCT e da SFF, porque eu acho que SCT, originalmente, talvez não fosse mesmo a melhor superintendência, inclusive, para conduzir esse assunto. Talvez a SEM seja mais apropriada, porque tem muito mais a ver com as atribuições lá da SEM, né? Mas, enfim, no... Quando começou, esse processo era assim. Depois é que a gente lembra, o ano passado que... Foi modificado, né? É. Mas eu não sei se você tem notícias de como já está esse processo. Tem, estou tomando o pé dele, tive uma... Está... Arrigou a análise das contribuições, em princípio, até concluída, aí faltou fechar um ponto ou outro, mas, pelo que eu sei, nada que esteja impedido de trazer esse processo para a pauta mais rapidamente. O que aconteceu, no decorrer, especialmente do ano passado, teve diversos fatos novos, lembra? Algumas comércio aleatoria que aprontavam aqui e ali e isso fez com que a resolução que foi colocada da audiência pública também fosse mudando. Mas acho que nada impede que isso seja trazido para a pauta o mais rapidamente possível. Ok. Em votação... Voto com o relator. Eu também em voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por conhecer e dar aprovimento ao recurso interposto pela energia livre comercializadora de energia limitada, revogar o despacho 1075-2013, reativando a autorização para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica à energia livre, concedido por meio do despacho 3553-2007 e determinar a SCT que no mês de julho de 2014 verifique se a energia livre passou a registrar contrato na CCE conforme previsto na regulamentação. E caso negativo, proceda a nova revogação da autorização. Em julho de 2014 é porque é aquele um ano, né? que é o próximo.